O governo federal se reuniu hoje com representantes do setor de apostas online. O objetivo do encontro foi definir detalhes da regulamentação, iniciar testes operacionais de apostas para saber se o sistema é seguro e capaz de garantir o volume de dados recebidos de apostadores sem que ocorram problemas. Quem não gosta de fazer uma fezinha na esperança de ganhar uma bolada? Mas essa prática saiu das lotéricas e agora cresce cada vez mais pela internet. É um mercado de apostas online, também conhecido como Betis, que tem ganhado cada vez mais adeptos por aqui. É comum, em tempos de competições esportivas, ver gente em frente ao computador fazendo suas apostas. Esse empresário não perde a chance de tentar a sorte. O que mais me atrai nas apostas esportivas é o fato de você poder acompanhar o futebol com mais emoção. Eu sou um apostador rotineiro. Eu aposto com uma certa assiduidade. No Brasil, essa modalidade lotérica é permitida, mas ainda não é regulamentada. Por isso, uma portaria do Ministério da Fazenda vem definindo regras para a exploração comercial do negócio e também para a proteção do apostador. E agora, para aperfeiçoar os sistemas de apostas esportivas, o governo se reuniu com cerca de 200 empresas interessadas para os primeiros testes nas plataformas. A ideia é implementar tecnologias governamentais integradas e saber se o sistema pode garantir toda a operacionalização do volume de apostas sem que haja problemas. Essas plataformas, os sistemas de apostas, eles devem observar uma série de requisitos técnicos de segurança que vão ser definidos pelo próprio governo federal. E essas plataformas, elas vão ser certificadas por laboratórios especializados que vão ser reconhecidos, vão ter sua capacidade de certificação reconhecida também pelo próprio governo federal. A indústria, o operador, ele tem uma preocupação coletiva com o jogo responsável. Não basta isso. Você precisa que o poder público crie políticas que devem ser cumpridas para que o jogo responsável se efetie. O Brasil já ocupa a terceira posição no mundo em relação ao número de apostas esportivas online, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da Inglaterra. Mas as empresas que realizam essas apostas estão todas sediadas fora do Brasil. Com a regulamentação do mercado, o governo pretende que empresas brasileiras operem essa modalidade lotérica devidamente licenciadas, pagando os impostos e no conceito de jogo responsável. E isso representa proteção para o apostador brasileiro e para a economia do país. A previsão é que os testes no sistema de operacionalização do mercado de apostas online inicie em fevereiro, seguindo até o mês de abril. Nessa fase de testes, o primeiro ponto é, nós não vamos certificar ou avaliar os sistemas dos operadores, das empresas. Nós vamos antecipar uma fase que eles teriam que passar ali na frente para poder fazer a comunicação com o sistema de gestão de apostas, o SIGAP, como ele vai ser conhecido, que é um sistema que está sendo desenvolvido pelo governo federal, em parceria com o SERP, que é uma empresa do próprio governo federal, observando todos esses requisitos técnicos e as melhores práticas internacionais. Então, vamos lá.